Eita Deus, como é que eu vou dar uma notícia dessas pra uma mãe? E então, doutor, o que é que o meu filho tem? Minha senhora, por favor, acalme-se e sente-se. Infelizmente, eu não tenho boas notícias. Tá bom, vou ver. Ei, maninha, na sua opinião, será que o Biel não vai mais andar? Misericórdia, Samuca, vira essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Ei, você viu a cara e o jeito que o médico disse que queria falar com a mamãe? Sim, eu vi e não gostei nem um pouco. E eu acho que eu vou lá pra ver o que ele vai dizer. Ei, ei, pode ir parando. Isso não é hora de ficar se aventurando ouvindo conversa dos outros. Ah, maninha. Ah, nada, você não vai e pronto. Olha, eu vou sim. Eu quero saber tudinho que o nosso irmão tem. Ai, tá bom, me traz notícias então. Tá bom, deixa comigo. Obrigada. Minha senhora, vamos lá. Eu tenho duas notícias sobre o estado de saúde do seu filho. Uma boa e outra ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Nossa, mas vocês médicos parecem que já combinam isso. Todos fazem o mesmo suspense. Começa pela ruim logo. Eita, por onde eu começo? Nossa, mas o senhor falando assim tá me deixando com mais raiva ainda. Fala logo, pelo amor de Deus. Ai, tá bom. Primeiramente, eu sinto muito pelo que aconteceu com ele. Doutor, fala logo, por favor. Antes que eu tenha um treco do coração. Calma, eu vou dizer. Infelizmente, o seu filho perdeu os movimentos da perna. A partir de agora, ele vai ter que andar de cadeiras de roda. Não, 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 doutor. Por favor, fala pra mim que o senhor está brincando. Doutor, não. Não, pra mim, isso não é verdade. Não, não, não. Não vai mais andar. Não, eu não posso acreditar nisso. Não, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso. Não. Não, doutor. Não. Isso não é verdade. Eu sinto muito, minha senhora. Mas, infelizmente, não há mais nada que possamos fazer. Tente se acalmar, por favor. Ainda tenho uma boa notícia. E aí, galerinha. Deixa muitos likes pra próxima parte. E comenta. Boa notícia. Calma. Talvez isso vai ajudar.